E aí, cacheadas, tudo bem? Beleza? Espero que sim. Energia positiva. Está entrando no ar o canal Louquinha por Cacho. Meninas, acabei de tomar banho agora. Estou na hora do meu almoço. E eu venho compartilhar com vocês a minha finalização com creme Crespíssimo, da Saloline. É um creme ótimo, tem seu cabelo super hidratado, ele é liberado. E estarei também misturando com a gelatina vermelha, para quem está em transição, que não é o meu caso. Mas eu achei essa gelatina ótima porque ela contém a queratina vegetal, óleo de girassol e o colágeno. Não é a primeira vez que eu estou usando essa gelatina. Deve ser, sei lá, a oitava, a nona vez. Eu gostei demais. Consistente, não cai. Vamos lá? Hoje eu fiz um coache no meu cabelo. Então, meninas, o coache que eu fiz foi com este Iemasterol. Eu costumo usar esse Iemasterol duas vezes no mês ou chega a ser, às vezes, até uma vez. Porque ele é de queratina, como se fosse uma reconstrução. Então, fiz só um coache, porque eu não tive tempo de, hoje, hidratar, né? Aquele processo todo. Então, fiz o coache e estarei começando a finalização. Gente, eu adoro este creme. Amo este creme. Estarei dividindo meu cabelo em quatro partes. Meu cabelo já está desembaraçado. Só basta começar a dividir. Essa parte de dividir o cabelo em partes é muito importante. Sempre falo. Que você tenha certeza que seu cabelo recebeu todos os... Todos o... Quer dizer, você tenha certeza que seu cabelo recebeu todo o creme. Foi. Deixei só essa mexinha aqui. Agora sim. O meu cabelo já está perto de fazer a química. Para quem não sabe, meu cabelo é de permanente afro. Eu faço permanente afro no meu cabelo de três em três meses. Novembro agora já dá três meses. Bastante creme para segurar os caixas. Bom, daqui a pouco eu mostro para vocês. Bom, meninas. Como vocês já podem ver. O meu cabelo já está finalizado. Vou botar mais um pouquinho. Um pouquinho a garantir. E esse pouquinho... É o último retoque. Esse creme de pentear da Salonline. Meu cabelo responde muito com esse creme. É um creme que hidrata bastante o meu cabelo. E assim, eu uso esse creme direto. Eu acho um dos melhores cremes de pentear. Esse aqui, crespíssimo. É para cabelos tipo 4. ABC. Ele é liberado. Ele contém óleo de coco, óleo de manga e colágeno. Então, assim... Para tudo. Vamos lá agora... Amassar um pouquinho... Com a gelatina da Salonline. Gente, eu adoro usar a gelatina no meu cabelo. Porque o meu cabelo responde bastante com gelatina. Essa daqui... Eu comprei por uma indicação de uma amiga minha. Mas eu tenho também aquela gelatina verde da Salonline. Não sai da minha cabeça. Aquela gelatina é maravilhosa. Adoro aquela gelatina. Eu costumo usar a gelatina verde da Salonline pura. Sem misturar no creme assim no cabelo. Entendeu? E essa aqui eu gostei misturando com creme. Vamos lá. E o cheiro... Nossa, é magnífico. Ó. Eu já o cabelo todo para frente. Estão vendo? E daqui... Eu já começo... A amassar. Isso aqui segura muito os cachos. Segura muito. É uma gelatina liberada. Para todos os tipos de curvatura. É ideal para cabelos que estão em transição. Eu não estou em transição. Só que o meu cabelo adorou essa gelatina. Isso que está escrito aqui, ó. Muito mais definição. Aí você vai e pega... Quando o meu cabelo secar... A definição dos cachos... É magnífico. Eu adoro fazer essa misturinha. Gelatina, mas creme de pentear. Mais um pouquinho. E aí, meninas. Gostaram? Bom, se você gostou... Deixa a finalização... Crespíssimo, mais latina. Se inscreve no canal... Deixa um like. Me acompanhe nas redes sociais. Emília Silva. Página no Facebook. Louquinha por Cachos. Sempre tem vídeo novo. Beleza? Daqui a pouco eu mostro para vocês... Como é que ficou o resultado... Desta finalização... Gelatina... Mais creme de pentear. Deixa aí no canal, hein, gente? E aí... Cacheadas... Hoje eu fiz... Um coache... Com este produto maravilhoso... Que é... Iemacherol... De queratina. Eu fiz uma lavagem suave... Em vez de usar o shampoo e o condicionador... Eu só usei o Iemacherol. Fiz o coache. Acabei de finalizar com... Gelatina... Muito mais definição... Da Sala Online... Tô de Cachos. Junto com a gelatina... Eu usei o Crespíssimo... Da Tô de Cachos. Liberado também. Juntei... Crespíssimo... Mais gelatina... E finalizei meu crespo. E ele está desse jeito aqui, ó. Ainda está molhado... Como vocês podem ver... Daqui a pouco ele estará seco... E estarei mostrando pra vocês o resultado. Ok? Se você é novo... Ou nova aqui no canal... Já se inscreve... Já deixa um like... Aquela curtida... Gostosa... Maravilhosa... Que Louquinha por Cachos adora. Já me segue no Instagram... Nas redes sociais... Facebook... Emília Silva... Instagram... Emília Silva... E página no Facebook... Louquinha por Cachos. Acompanha lá que sempre tem, ó... Muita novidade... Ok? Beijo... Obrigada... Por assistir esse vídeo... Até o final. E aí... Cacheadas... Olá meninas... Voltei... Voltei com o resultado... Da finalização... Com a gelatina... Mas o tema é crespíssimo... Então vocês estão vendo aí... Meu cabelo está solto... Definido... Assim que meu cabelo seca... Eu costumo passar... Um reparador de pontas... Gente... Olha isso... E assim... Meu cabelo fica muito solto... Depois que eu passo o reparador de ponta... Após a finalização... Da gelatina... Mais o creme... Querem saber qual o reparador que eu uso? Querem? Bom... Eu uso este reparador aqui... Pinga... Lola... Cosmético... Cenoura... Mais oliva... E ele é o reparador... Pré... Sol... E pós sol... Cenoura... Mais oliva... Imaginem... Seu cabelo fica super hidratado... Certo? Você pode misturar na máscara de hidratação... Pode misturar no creme de finalização... Ou após o cabelo já estando seco... Você pode misturar também... Eu adoro este reparador... Tem pouco tempo que eu estou usando... E gostei muito do resultado... Então assim... É desse jeito que o meu crespo ficou... Solto... Definido... Estão vendo? Super definido... Brilhoso... Gente... Eu adoro... Quando meu cabelo responde super bem com o creme... Adoro mesmo... E aí... Gostaram? Bom... Se você gostou do resultado... Se está aí no canal... Deixa um like... Ativa lá o sininho... Mas se que tiver vídeo novo... Você vai receber em primeira mão... Ok? E aí... Cacheadas... Gente... Façam... Que vocês irão gostar também do resultado... Gelatina... Mais creme de... Pentear... Beijo... Tchau... 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 Obrigado.